Música 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 Apoio apenas uma das pernas Música Música W Música A viagem é bastante desgastante, ainda mais com a conexão, o pessoal chegou bastante cansado, a lombar incomoda bastante, mas eles fizeram um trabalho pra gente não acondicionar a parte aeróbica e poder tirar essa viagem das costas, não foi mole não, não tem molhado não, mas foi bom pra iniciar a preparação. Com certeza, é uma grande oportunidade pra gente, e o professor Abel dando a oportunidade e o grupo apoiando, muito importante pra gente, agora é agarrar a oportunidade e ficar de vez no Brasil. É um grande sonho, estar num clube grande, com muita conveniência, fazendo redecorada com grandes jogadores, realmente é um grande sonho, uma grande oportunidade também, que estão entrando, e agora a gente tem que agarrar a oportunidade, e agora só depende da vida. Vamos ver a gente. Vamos vedere a posição, aproveitando a posição já vamos levar pra patruiria. Vamos fazer o ponto de frente... Os braços, que vai mexer, os braços, que vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, A CIDADE NO BRASIL Vou fazer o último aumento Vou voltar 10 minutos de trabalho Não tem mais aumento A partir de agora A não ser que vocês queiram Vocês podem fazer qualquer aumento Subjetivo ao longo dos últimos 10 minutos Vocês andaram Pode aumentar para 8 Faltam 10 minutos Gravado Atenção na qualidade Bora lá embaixo Dezoito Dezenove Vinte Vinte Quatro Cinco Seis Sete Vemos uma viagem cansativa Então para nós não perdemos o dia Fizemos um trabalho Exercícios localizados para a região do quadril Abdominais, paravertebrais Um pouquinho da região félvica também E aproveitamos para fazer uma atividade aeróbica Com o objetivo de manter os níveis cardiorrespiratórios A partir de amanhã As atividades serão direcionadas para a parte técnica Com os jogos treinos Na tentativa de manter o grupo na melhor forma possível Nós vamos aproveitar para que a equipe Consiga ganhar com os dias que nós vamos passar aqui nos Estados Unidos Aqui em Orlando Quando nós retornarmos Ainda darmos uma ênfase grande Na boa preparação Para que quando reiniciar o Campeonato Brasileiro A equipe esteja logo da sua forma Que consiga reiniciar bem aí o Campeonato Brasileiro Música 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 Obrigado.